Música Surge o pique asfalto onde vários beijos é pra sopar de carro Nós é bagunça mas não é bagunçado, nós não rima só alegria Porque hip hop não é ser que MC não é palhaço Antes de ficar falando que me viu agora rimando Sou mais de uma década, metade da vida, certo comédia Era dos viu, dos like, não é combustível esses detalhes Pra mim se tiver 50 plays, 50 mil, indiferente Vai ser o mesmo arrepio, não importa o evento, não importa a quebrada Vai ser a mesma fita, com ou sem festa lotada Vai estar nessa porra por quem ama Fala real pra tu, eu mais investido que ganhei grana Perdi amigos, ganhei amigos Perdi namorada, ganhei namorada Mas essa porra eu não larguei por nada Já me falaram lá no trampo, o que cê tá fazendo aqui? Cê tem talento, tá moscando o fim Outros falaram que rap não era pra mim Já me falaram lá no trampo, o que cê tá fazendo aqui? Cê tem talento, tá moscando o fim Outros falaram que rap não era pra mim Nunca fui pelas ideias dos outros, eu sempre acreditei em mim O meu primeiro dia, acho que eu tinha uns 12 Me recordo de tudo, como se fosse hoje lá na norte Eu e o tio Gloves, indo na galeria Comprar uma calça, uma camisa É quiete do grupo que eu mais gostava DMN, uma corrente 100% rap no pingente Show de rap no Pedra Viva Apocalipse 16 Gravação do DVD da Cuba Eu nunca esquecerei O primeiro grupo que eu montei Mano Angelo botou uma fé Cê tem talento, mostro umas letras Vamo montar um grupo Da Coab pro mundo Primeiro show de rap Dois moleque, 13 Cantando no baile do DJ Reg Acho que tinha umas 15 pessoa Adrenalina a mil, mas foi de boa DJ Chud chamou pra uma participação 2008, 2009, quarto dos monstros Foi a primeira gravação Só os menino pão Zero fax Guilherme, Felipe, Rodrigão Mal componho Aprendi muito com esses loucos Essa ideia é resumida Porque se eu falar memo Vai ter que fazer uma faixa maior do que a do Guina E se não fosse essas fitas Eu poderia ter sido tipo Guina Sem dó Da cena do louco Reagiu vira porra Mas graças a Deus Eu conheci o hip hop A vida é curta Não espere Nada de ninguém Expectativas Sempre machucam Então, ame sua vida E seja feliz A vida é curta Não espere Nada de ninguém Expectativas Sempre machucam Então, ame sua vida E seja feliz A vida é curta Não espere Nada de ninguém Expectativas Sempre machucam Então, ame sua vida E seja feliz Não espere